Vai de roda Carreiro só fala em boi Moça só fala em namoro Velho só conta o que foi Você diz que sabe, sabe Tem outros que sabem mais Tem gente que tira ponto do laço Que você faz Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar graninha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que essa noite dorme só Eu joguei fuba na água Quanto peixe fez gargum Amor que não é sincero É uma rosa sem perfume Orvalho caiu na flor Foi areia quem bebeu Igual a felicidade Quem nasceu logo morreu Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar graninha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que essa noite dorme só Loupeiro só fala em burro Carreiro só fala em boi Moça só fala em namoro Velho só conta o que foi Você diz que sabe, sabe Tem outros que sabem mais Tem gente que tira ponto do laço Que você faz Vai de roda, vai de roda Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar graninha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que essa noite dorme só Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar graninha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que essa noite dorme só Vai de roda, vai de roda Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Não se encoste na parede